Huracão 2000 Tornado Muito nervoso Vem por trancafim Vem Vem E aí de David Trucks, toca essa porra É o Déscio Gomes, caralho Estilo deve né fi Vem por trancafim Vem por trancafim Pode então Balance o seu proporção Vem por trancafim É bom então Balance o seu proporção Ela vai na frente e eu vou atrás É, mexe, mexe, mexe E me sai, sai Toda gostosa Vem glamurosa Vai defendo, vai mexendo Esmanjando seu talento É bom então Balance o seu proporção Vem, vem por trancafim Revole então, balance o seu popozão Demorou Requebra ainda nada, requebra na moral Para todos bichadões desse baile passa mal Mas que ainda tô tranca, vai ter mudança Desse jeito eu não aguento, tu estás enlouquecendo Vem, 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 vou tranca, vem Demorou Ela vai na frente e eu vou atrás Toda gostosa, bem glamurosa Huracão 2000 Tornado Revole então, balance o seu popozão Vem, vem, vou tranca, vem Revole então, balance o seu popozão Demorou 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 Vem, vou tranca, vem, vou tranca, vem Demorou 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 Vem, vou tranca, vem, vou tranca, vem Revole então Huracão 2000 Vem, vou tranca, vem, vou tranca, vem DJ Nitrox Desce o Gomes Ela vai na frente e eu vou atrás É nesse, mexe, mexe e me satisfaz Vem, vou tranca, vem, vai, 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 Balance o seu povozão Vem pôr tranca, vem, reforre então Balance o seu povozão Tinha lá, vai na frente E eu vou atrás M&S, mexe, mexe E me sai, sai Toda gostosa, bem glamurosa Vai defendo, vai defendo Sem dono, sem dono, sem dono, sem dono Velho a coisatena Cheio de fogo seu cano Cheio de fogo seu cano Vibe GIM DJ Weaver, incomparável Música Música DJ Weave, incomparável Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau